E essa é pra recordar, alô equipe vazando o som Reduzindo o volume que Dani Almeida chegou É Dani Almeida, a voz dos paredões Eu fui celular, falando de um bar Deve todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas ela não acende, não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tem um cara aqui, com saudade dela, cheio de desejo Diz pra ela, louco, tô, só quero mais E vem com Dani Almeida Eu fui celular, falando de um bar Bebe todas pra poder ligar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô, liguei pra te dizer Amigo louco, tô, liguei pra te dizer Não sei viver sem ela, que tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejo Diz pra ela, louco, tô, só quero mais Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Ai, louco, tô, diz que eu tô Completamente apaixonado, louco de amor Diga por favor, diga por favor, fala aí no ar, não sei viver sem ela E tem um cara aqui, com saudade dela, cheio de desejo Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Em nome de L.S. Grif, Produções, GTCDs, o rei da qualidade E vem, e vem E essa é pra tomar uma, hein E vem, e vem, e vem com Dani Almeida A voz dos paredões Olha que viva a ver do som Dedo no volume Tudo começou na estação Eu tomei um ônibus E você também Eu que não acreditava em amor A primeira vista Me surpreendi ao te ver E tudo começou Pela janela Você me olhou Pela janela Você sorriu pra mim Que pena que você saltou Que pena que você saltou Vou pra casa que preciso descansar Só não sei se vou parar Só não sei se vou parar De pensar em você Já são dez pra seis Oito e meia Tenho que trabalhar Na estação Na estação será que vou Te encontrar Pela janela Começo a procurar Pela janela E um sorriso em teu olhar Te encontrei Amor de buzo é assim Amor de buzo é assim Te amei Amor de buzo é assim Final feliz Amor de buzo é assim 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 Te amei Amor de buzo é assim 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 Final feliz E aí DTCDs O rei da qualidade Em nome de Alias Grifeproduções Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Alô galera dos paredões Aumenta o volume Que essa é pra chorar com Dani Almeida Foi só você chegar Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonar Que eu me apaixonei Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você Eu tô mal Agora tô chorando Agora tô chorando Sentada no chão Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco Entre nós? Vem! É Dani Almeida pra você Aguarda os paredões Chegou, bebê! Dedo no volume Equipe vazia do som Você colocou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentada no chão Quem é o louco Quem é o louco Entre nós? Entre nós? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Quem é o louco Entre nós? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco Entre nós? E eu não sei Quem é o louco Entre nós? É Dani Almeida pra você Você já foi Dia a ser Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz Tudo direito Mas o detalhe Nos capou Do seu olho Ela cismou Com um contato Diferente E disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai te responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder E aí não teve o que fazer Mais um detalhe Não escapou do seu olho Ela cismou com um contato Diferente E diz Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai te responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai te responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai te responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Manda um oi aí Pra eu ver Tá seguindo sua vida, né? Nem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Que não me superou Foi o teu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Que não me superou Foi o teu namorado Se ele não se garante Eu não sou o culpado Alô, Jair Motos Alô, JSS Empreendimento Daniel Almeida chegou, viu? Em nome de L.S. Grife Produções Toca Daniel Almeida IGT CD Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo De você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Que não me superou Foi o teu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Que não me superou Foi o teu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Que não me superou Foi o teu namorado Se ele não se garante Eu não sou o culpado Se ele não se garante Eu não sou o culpado Se ele não se garante Eu não sou o culpado E essa é pra se apaixonar Daniel Almeida A voz dos paredões Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo Foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta E aí a foto dela Some na hora E se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto É que às vezes dá vontade De te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto É que às vezes dá vontade De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder E os meus argumentos se tornam perdidos E aí quem disse que eu envio Aumenta o volume A equipe vazia do som Ganha o medo Pra você Se eu mando o que eu penso A gente não volta E aí a foto dela Some na hora E se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto É que às vezes dá vontade De te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto É que às vezes dá vontade De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder E os meus argumentos se tornam perdidos E aí quem disse que eu envio Tá difícil não te ter aqui Quando eu acordo Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Da cama Eu passaria o dia inteiro De pijama Mas no outro lado Da saudade A vida anda Saiu mais eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você aqui comigo Do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você aqui comigo Com o lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Em nome de L.S. Grif Produções Toca Dani Almeida E GTCD Alojá em motos Alojota E SS Empreendimentos Dani Almeida Chegou, viu? Não dá nem vontade De sair da cama Passaria o dia inteiro De pijama Mas do outro lado Da saudade A vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você aqui comigo Do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você aqui comigo Do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você aqui comigo Do lado Eu tô na bagaceira Mas não sou bagaço Eu tô na bagaceira